Porto, Porto, Portugal, tem isto que vai na série Mesmo que seja com fria Teremos a navegar de muitíssimas maneiras Pelos órgãos de comunicação, estilo não aprovado Quer mostrar o rap a picar, mas medindo o excesso catalogado Deixado à parte em vendas, não dou resultado Para a fama fácil, não consigo ser puxado Fazer criografias e cantar em playback Não ter ideias próprias e ao fim de tudo se tiver um cheque Ser um produto de consumo De pitas nos programas dos fregueses Toda uma carreira sem rumo e ficava seis meses Às vezes penso que isso até era possível Mas graças a alguns, hipócrita subiu de nível Toda a gente diz que vendas, dá para a orientação do futuro Mas eu não quero fazer o excesso passar para sempre um escuro Quem disse que os músicos não podem ter uma vida vulgar Com emprego, com uma família e com espaço onde estar E poder rimar-se amplar e originar um LP em CD e em K7 Para quem três contos dê Eu sou uma pessoa e passo música para outras pessoas Nunca te aconteceu ouvir alguém de quem enjoas É tudo em rede e cantores já são lendas As músicas, os excessos são oferecidos Como prendas, presentes que manipulam mentes De forma a seguir os costumes de outras gentes Mas quando o contexto escutas, nada sentes Gosto de uma loira, de olhos azuis e com um grande rabo De uma melata, de dramas enormes, até me babo Mas quando acabo por perceber Que imagem é o que eles querem vender? Pensando que eu penso que aquela de menino sai na capa Eu quero ferir, não me conseguem mexer Com a sua necessidade de amor, desilusões, esméticas, canções Façam-me um favor, deixo o espaço que ocupam para mim Antes de ser alguém sou um ser humano e antes de músico sou um MC Sou demasiado feio para ser capa de revista E não toco nenhum instrumento, por isso não sou um artista Quer ver, constrói liberdade E não há coisa mais pura Pura do que queria dizer a verdade Vou contando os dias, noites e semanas Vejo justistas sem qualidade a atingirem a fama Continuo na descontra sem cana Homens são atraídos pelo fútil Com pelo bom par de mamas Deve sempre estarmos na mesma cama Que nos fedemos uns aos outros Acende a chama, preenche o oco No palco eu rindo dou tudo Até ficar rouco Não sei fazer de outra maneira O tempo é pouco Eu não rimo Porque é fixe ou é bacano Eu rimo porque amo Eu não aprendi ou desenvolvi os meus skills Ao longo dos anos Sempre escrevi o que sinto Sem nunca imitar americanos Aquilo que sentimos é aquilo que rimamos Entre 23 comecei DJ, paz, parti-me um ano República saiu, casa, rádio, escola Vá, já vezes escutei Mas esse ano já faz seis O tempo mudou e as pessoas também Mas a gente continua na boa Sempre com quem Esteve do nosso lado O microfone está ligado Dá-se início ao espetáculo Mas o concerto acaba A vida tem obstáculos E perto-me dos tentáculos Ou pelo menos tento Com o maior respeito pela cultura A qual eu represento Não sei o que é rimar por dinheiro Não sei o que é foder um parceiro Não sei qual é necessidade De mostrar que é sempre o primeiro Não sei o que é dizer Esse verdadeiro sem sentido que se diz Falso com playbacks, prostiço e verniz Sempre gostei daquilo que fiz Paz para toda a gente Vive o hip-hop neste país Os órgãos de comunicação social Já deram por nós Mas para entender o rap Primeiro vão ter de perceber A razão da sua voz Essa história tão bonita Pagulhas que se espetavam Silêncios, relatos, memórios E o que tem 25 de abril Fez Portugal Não dou nas vistas Tento apenas estar à dianteira Fazendo algo diferente Sem dicas do disco Comprei na quarta-feira As ideias aparecem Os concertos acontecem Os temas clarecem Obrigado às pessoas que te agradecem Sem esquecer de todos aqueles Que não gostam do que digo Sabem que estou me a passeio Mas vocês eu não sigo A todo o meu amigo Nas horas mais dá-me um abraço A pouco faço Me toma ao lado Quando eu primeiro traço Partilha do meu espaço E fuma do meu charuto Há os que me reumaram Desde que eu era puto Todos e todas Nesta caminhada Deixaram sinais Nesta hora de agradecimento Não posso esquecer Os meus pais O meu avô As minhas primas E etc Obrigado a todos vocês Por manterem a porta aberta Apesar de todos os meus erros Mais escolhas e medos Nesta letra consegui Por vocês contar Alguns segredos Sentimentos refugiados Sem fotografias Nem discos trata Hip-hop eu faço Música é o que disto se trata Sempre considerarem artista E o que eu faço Não é arte Mas digam o que disserem Quando a razão bate Forte, forte com palavras E cortes no vinil Mil são as rimas E as razões para a paz Caminhando em frente Olhando para trás Recordando experiências boas Aprendendo com as más Tudo que vês está importante Todo homem já foi rapaz Evolução está na cabeça Não do dinheiro que ela traz Amigos, amigas Conhecidos, conhecidas Fumícios, princesas Festas, bebidas Estudos, família Rimas e batidas Vou fazendo a vida Ao lado de quem gosta Em diante aquilo que posso E aquilo que consigo Hoje sou uma merda Amanhã queres editar comigo Presta atenção Àquilo que eu falo Presta atenção Ao que eu digo Evita o prejuízo Somos tão poucos e pequenos Todo fica mais fácil Contamos calmos e serenos Eu e Bob Como oportunidade Todos juntos aprendermos Numa guerra ninguém ganha Apenas há uns que perdem dinheiro Foi esta força viril Sempre a crescer Foi esta força viril Sempre a crescer A que vem Cantar é ternura Escrever constrói liberdade E não há coisa mais pura Do que dizer a verdade Não há coisa mais pura